O amor que eu preciso A nossa isla, o amor que eu preciso Uma espelha trama-tate Uma espelha trinta, não pode por mim O que eu preciso Abrir seu Red Dog corpo caçar A minha alma muitoalfre Tudo o amor de Deus E eu vou lá, com todo o cara de amor É a tua emoção, o senhor de fora E eu vou lá, e eu vou lá, e eu vou lá E eu vou lá, e eu vou lá E eu vou lá, e eu vou lá Com tanta minha fantasia Com tanta minha fantasia Me beijaria, me chama o peitinho É mais amor de madrugada Com tanta minha fantasia Com tanta minha fantasia Com tanta minha fantasia Me beijaria, me chama o peitinho É mais amor de madrugada